O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa manhã de domingo, Pai, nós bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, Te glorificamos. Colocamos tudo o que somos, que temos em Tuas mãos e pedimos a proteção do Senhor, pedimos a bênção do Senhor. Cuida de nós, nos dá livramento, nos esconde à sombra das Tuas asas, Pai. Seja conosco em tudo. É o que nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.